Confia no Senhor e espera nele. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Espero que, nesse momento, você possa abrir bem o seu coração para essa mensagem de Deus. Não sei como foi o seu dia. Imagino que para muitos tenha sido um dia de lutas e batalhas, de adversidades a serem vencidas e superadas. Para outros, talvez, um dia de glória, um dia de alegria, um dia de realizações, um dia de contar as vitórias, as conquistas. Seja lá como tenha sido o seu dia, esse é o momento de se colocar na presença de Deus e pedir direção para administrar as situações. Sejam elas situações de bondade, de alegria, de conquista, de vitórias, ou sejam situações de luta, de dor, de angústia. O nosso Deus está aí para nos auxiliar, para nos ajudar nas provas, nas dificuldades. O nosso Deus está aí para abrir os braços e acolher-nos com um abraço que venha para aliviar o peso da vida, as dificuldades pelas quais nós temos que passar. Um abraço que venha para nos envolver com o seu amor, esse amor incondicional que é capaz de nos amar exatamente do jeito que somos, a despeito daquilo que fazemos, que praticamos. Esse amor é incondicional. Nós não podemos fazer nada para diminuir esse amor. assim também como não há como fazer aumentar esse amor porque ele já é um amor que vai muito além da nossa capacidade de mensurar. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque não há uma expressão que possa dizer com precisão o tamanho desse amor. Então nós aplicamos essa expressão de tal maneira. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você agora a nossa oração e palavra da noite. E hoje eu tenho um texto especial para meditar com você e eu creio que esse texto será bênção na sua vida. Mas antes de ler esse texto, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. porque diariamente, a partir da zero hora, eu tenho uma palavra de Deus aqui nesse canal e tenho uma oração que é feita por você que é inscrito aqui. Então inscreva-se. Ativa aí o sininho e escolha receber todas as notificações. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Dê o seu joinha. Assim você ajuda a palavra de Deus a ir mais longe. E você me alegra muito quando faz isso, tá bom? Que o Senhor te recompense por ter feito isso. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre você e sobre a sua família. De tal forma que você se surpreenda com o tamanho dessas bênçãos. Agora vamos ler a palavra que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Está escrito assim. Se a tua vida está um pouco pesada, difícil, complicada, Eu quero dizer pra você que essa palavra veio hoje para trazer alívio. Essa palavra veio para ser um bálsamo sobre as feridas. As feridas que causam dores. Dores da opressão, da cobrança, da responsabilidade, da necessidade. Quando a palavra nos diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra vem para dizer que Deus sabe da nossa limitação. Da nossa incapacidade de resolver todas as coisas do jeito que elas precisam ser resolvidas. E sabendo Deus disso, ele não atribui a nós a responsabilidade de que nós possamos dar jeito em todas as coisas. Pelo contrário, ele vem carinhosamente na sua palavra dizer, Ei, não confie na sua capacidade. Você é limitada. Você é limitado. Confia em mim. Me deixe participar da sua vida. Me deixe fortalecer você para que com a minha ajuda, a minha orientação, com a minha direção, você consiga resolver os seus problemas, as suas lutas, as suas crises. Ei, você não precisa carregar o peso da responsabilidade de ter que resolver as coisas. Você pode confiar em Deus. E não confiar no teu próprio entendimento, porque às vezes nós confiamos na nossa capacidade. Nós confiamos no nosso coração, mas o nosso coração é enganoso. É isso que diz a palavra? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Mas você não precisa confiar no teu coração. Confia em Deus. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Perceba que ele está em toda parte. E ele quer endireitar as tuas veredas. Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Ele quer te conduzir à vitória. Ele quer tornar mais fácil o seu viver. Ele quer ajudar você a fazer as escolhas certas. Ele quer ajudar você a administrar os seus relacionamentos, as suas dores, as suas crises, as situações que te perturbam. Esse Deus está à nossa disposição. Eu quero dizer para você. Deus está ao alcance da oração. Quer falar com Deus? Quer apresentar o seu coração a Ele agora? Vamos orar. Vamos derramar o nosso coração diante dEle? Façamos isso agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo, Poderoso. Nós apresentamos agora as nossas vidas diante do teu altar. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para administrar as coisas da nossa vida. Muitas pessoas agora, meu Deus, se acham cansadas e sobrecarregadas, oprimidas, estressadas. Muitas pessoas agora precisam urgentemente de um milagre em suas vidas. Há pessoas que clamam pela saúde. A saúde delas que está debilitada. A saúde daquelas que receberam um diagnóstico que lhes disse que a medicina não pode curar isso. Mas, da mesma forma que esse diagnóstico reconhece a incapacidade da medicina a fazer, é nesse momento que nós percebemos a ação soberana de Deus, que está além da medicina. Ele pode curar, Ele pode sarar, Ele pode reviver, Ele pode ressuscitar, Ele pode todas as coisas. E a palavra dEle vem para nos dizer que tudo é possível ao que crê. Então, Senhor, nós cremos que o Senhor pode curar. Cura, Senhor. Cura e glorifica o teu nome nessa situação, meu Deus. Nós cremos que o Senhor pode dar jeito nesse relacionamento que foi rompido, que foi destruído, que foi machucado. Nós cremos que o Senhor pode trazer restauração. Cremos que o Senhor pode nos ajudar. Então, ponha as tuas mãos aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode abrir portas. pode enviar clientes, pode mudar a vida financeira de cada pessoa que se achega diante de ti com fé. Meu Deus, eu peço. Faça milagres na vida de cada um daqueles que me acompanham e oram comigo agora. Meu Deus, olha para os pedidos de oração aqui nesses comentários. Veja cada um desses pedidos e atenda-os, Senhor, eu te peço. Opera maravilhas nessas vidas, meu Deus. Faça isso. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.